Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma review barra primeiras impressões é uma review, mas não é uma review muito aprofundada porque é a primeira vez que eu vou experimentar o produto a nova máscara do momento que está na BR por todo lado que é da Benefit e esta é a Bad Gal Bang Mascara e eu estou muito animada para experimentar esta máscara de pestanas apesar dos reviews na internet serem muito 50-50 eu sinto que as pessoas a amam profundamente ou a odeiam mas eu estou bastante animada e estou com grandes expectativas porque eu adoro as máscaras de pestanas da Benefit a Roller Lash é fantástica e a They're Real apesar de ser difícil de tirar também gosto muito, também dá um efeito fantástico portanto eu estou bastante animada para experimentar esta máscara e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar tal como já vos mostrei, esta é a máscara é o packaging, diz que tem um monte de promessas e eu vou vos ler todas as promessas, eu estou um bocado esquisita porque eu não tenho máscara de pestanas, ok? hoje vamos experimentar uma coisa nova e é principalmente com as máscaras de pestanas eu gosto de ver primeiras impressões porque eu gosto de ver realmente a reação da pessoa a usar pela primeira vez ora bem, o que é que ela promete? ela promete 36 horas de volume intenso óbvio que eu não vou experimentar durante 36 horas, nunca na vida e diz que 90% de pessoas viram dramático volume 94% disseram que instantaneamente enrolou as pestanas para cima portanto um lifting e 92% disseram que alongou as pestanas portanto é suposto dar muito volume, muito enrolamento e muito alongamento ou seja, para ficarem mesmo dramáticas como elas próprias dizem e ela diz que é um intenso peach black portanto um black, um preto bastante intenso diz que tem provitamina B5 para ajudar com a espessura e a força das pestanas que não deixa flocos, portanto smudge proof and flake free ou seja, não esborrata e é suposto não cair em floquinhos durante o dia e diz que é à prova d'água e portanto vamos ver, existem aeropartículas bem, isso já é muita informação para a minha cabeça se notarem que a minha voz está um bocado esquisita é porque eu tenho estado super doente há não sei quanto tempo mas pronto, anyways é assim como vos mostrei, eu acho o packaging amazing, adoro depois pronto, vem a máscara de pestanas e as instruções que ninguém precisa de saber porque todos nós sabemos como usar máscara de pestanas esta aqui pode encontrar nas lojas Sheffra e isto custou, creio que 30 e qualquer coisa euros que como sempre vou deixar na caixinha que eu deixo sempre aqui em baixo que eu já não me lembro ao certo é preta, com aquele, não é tecido, mas aquela textura tipo dos packagings da Nars, sabem? tipo rubberized, eu não sei passar isto para português mas é tipo borracha e pronto, tem assim os pricks e tal e quando puxamos tem uma escova de borracha que faz me lembrar muito, por exemplo uma escova de uma Catrice Glam and Doll ou de uma Inimitable da Chanel é assim aquele tipo de escova, tipo cónica mas não muito espessa no fim nem no início e com os pelinhos muito juntinhos de borracha para agarrar bem é o tipo de escova que eu gosto vamos chegar um bocadinho à frente e vamos passar, mas é à parte em que eu aplico a máscara de pestanas e parto de falar demais ora então, aqui estamos nós não tenho nada como veem as minhas pestanas sem nada são uma miséria elas são longas, mas são poucas e são praticamente loiras e muito, muito fininhas e não tenho muitas portanto isto é... não é miséria no entanto isto consegue-se fazer algo, como é óbvio vamos lá ver o que é que acontece que eu estou super ansiosa ok, isto é mesmo super bendy ai, já desfei isto tudo portanto, a escova é super flexível que é fixe para aplicar o que eu acho é que isto vai trazer boé de produto portanto, eu se calhar vou tirar um bocadinho o excesso pelo menos dos cantos aqui e vamos passar à aplicação que isto já ninguém me pode ouvir falar é do género Rita Calat e põem logo a máscara de pestanas mas pronto by the way eu nos olhos evitei pôr eyeliner ou o que fosse que era para não confundir aqui a malta e conseguir subir bem as pestanas eu puxei um bocadinho de sombra rosada na arcada e uma branca mate tudo sombras mate e uma branca mate na pálpebra toda que é para termos bastante visibilidade porque às vezes com o eyeliner tapa metade do efeito das pestanas não é? ou metade das bem, não dá para ver bem é isto que eu quero dizer é assim eu sou aquela pessoa que aplica 30 camadas de máscara de pestanas mas posso-vos desde já dizer que duas coisas que eu tenho a dizer e como é óbvio eu conheço as minhas pestanas melhor que ninguém isto cola montes as pestanas tipo cola imenso tenho que fazer montes de zigzags para que elas descolarem porque isto está tão a fórmula está tão molhada que elas colam imenso mas com os bons zigzags a coisa até vai lá outra coisa que eu tenho que dizer é que realmente elas ficam super pretas e em termos de alongamento é uau a sério eu não diria propriamente volume quer dizer ainda só vou na primeira camada mas o volume na raiz não me está não me está a surpreender imenso mas o alongamento está porque as minhas pestanas ok, são longas mas calma aí calma aí que isto está uma cena agora isto cola do molho mas cola o molho mesmo mas eu acho que isto poderá ser é que é uma tendência comum com quase todas as máscaras pestanas é colar em boé as pestanas mas é porque estão muito molhadas e como é óbvio se a fórmula no início há mais que as pestanas obviamente que são sempre a fórmula é sempre molhada esta aqui ainda vamos ter que esperar para ver como é que fica mas no início quando elas estão mais molhadas é normal não em todas mas é normal colarem um pouco mais as pestanas umas às outras portanto não me está a chocar imenso é assim está a colar um bocadinho mais do que o costume mas não me está a chocar imenso não é nada que eu nunca tenha visto antes e não é nada que poderá fazer com que ela não seja boa entende? minha opinião obviamente pronto eu exagero um bocado na quantidade mas that's because I love it pronto isto é uma primeira camada mas é uma primeira camada muita forte ok eu apliquei boé boé mesmo ok querem se calhar vou deixar secar um bocadinho ok e vou se calhar aplicar uma segunda camada porque é o que eu costumo fazer sempre portanto eu vou deixar isto secar um bocadinho mas oh well oh well já dá para ver mais ou menos com uma camada vá uma camada generosa porque eu pus imenso mas com uma camada generosa já dá para ver bastante efeito eu tenho que sempre tirar aqui estes restos uma coisa ela faz um bocado aquelas bolinhas tipo no fim das pestanas mas se ela estiver ainda molhada elas agarram muito bem ao dedo portanto é só puxar é super super preta alongamento é uma cena o alongamento é mesmo uma cena porque elas estão longas e enroladas para cima mas tipo imenso disso ninguém se pode queixar acho eu porque é uma coisa mesmo que ela faz e faz muito bem elas estão super para cima comparativamente a estas e estão super longas em termos de volume dá volume mas não é o meu volume favorito o meu volume favorito é aquele que enche aqui a raiz e parece que quase nem vemos a raiz não é? portanto a raiz está toda preta quase parece que temos um eyeliner de tão cheias que estão e depois elas vão fofinhas e mais fininhas para cima e o que esta faz mais é tipo volume em toda a pestana ou seja ela fica toda um bocado espessa que não é o meu volume favorito mas isto claro que pode mudar ainda com a segunda camada acho que está na hora de aplicarmos uma segunda camada vamos à segunda camada e depois fazemos uma comparação de um olho para o outro mas eu não desgosto não é tipo ok não é a última Coca-Cola do deserto mas não estou a desgostar de todo acho que isto quando secar vai ser ainda melhor mas vá vamos à segunda camada e espero que não seja um erro porque às vezes às vezes a segunda camada pode ser um erro atenção mas como é o que eu costumo fazer com todas não vou fazer diferente com esta só porque é nova portanto let's do it segunda camada está aplicada e não foi um erro porque era o que eu faria mas não é o meu look favorito vou-vos contar se calhar daí como vocês não estão propriamente super perto de mim não parece assim tão mal quanto isso no entanto elas estão um bocado com aquele aspecto de aranha patas de aranha estão muitas peças é como vos digo se calhar ficávamos pela primeira camada porque elas é assim alongou muito mais that's true enrolou mais mas estão a ver também está a colar mais e elas estão bem elas estão muito pretas de longe eu acho que o efeito é bonito porque está dramático de perto I don't love it I don't love it porque está muito dramático é é uma máscara de pestanas que dá muito drama se calhar demasiado para o que eu gosto é assim eu não desgosto de todo mas acho que tinha me ficado pela primeira camada a diferença é absurda quer dizer literalmente absurda estas estão gigantes mas gigantes em termos de lifting e enrolamento que é quase a mesma coisa portanto alongamento e lifting que era o que eu queria dizer é fenomenal o volume que ela dá eu não adoro porque não é aquele volume bonito é aquele volume grosso desde a raiz até à ponta e eu não adoro esse tipo de volume vou aplicar no outro olho e já falamos um bocadinho melhor ok agora que eu apliquei também em baixo que eu não tinha aplicado devo-vos dizer que esta pestana portanto este olho é sempre o mais esquisito eu tenho aqui um monte delas muito juntas não sei se está lá para ver e depois tenho aqui um monte delas super descaídas e portanto este olho fica sempre pior ok seja qual for a máscara de pestanas este olho fica sempre pior há aqui umas máscara de pestanas se gostam de um look mais como eu não é natural mas é um look é mais natural vá um look um look dramático mas com um ar mais natural esta não é se calhar a melhor das máscaras de pestanas não é má eu gosto e vou continuar a usar e tenho a sensação que ela quando secar um bocadinho mais vai ficar melhor vai deixar de colar tanto isto de colar é um problema que se resolve ok que não deveria tendo em conta o preço dela não deveria ser uma máscara que colo tantas pestanas mas isso se calhar é porque está muito molhada inicialmente mas acho que quando ela secar vai o problema vai se resolver mas acho que eu acho que é boa eu não consigo dizer que não gosto porque eu gosto do efeito que ela dá não com um look destes como eu tenho sem quase nada nos olhos se eu tiver se calhar uma maquilhagem bem forte nos olhos é uma máscara fantástica para em vez de pôr por exemplo false lashes se eu tiver um look assim natural não é a máscara de pestanas que eu vou usar no entanto apesar de eu gostar da máscara de pestanas eu acho que é a melhor um preço mais aceitável tipo o Catrice muito melhor a The Essence também é super é super barata e também acho que é melhor portanto não é uma máscara de pestanas má mas acho que é um bocadinho cara tendo em conta o meu efeito favorito mas pronto isto é tudo uma questão de gosto pessoal e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que tenha sido útil de alguma forma não se esqueçam de dizer nos comentários em baixo se gostam deste tipo de vídeos assim mais de primeiras impressões ou se preferem que eu use o produto durante algum tempo e vos dê uma review mais formulada tipo super estruturada e espero que tenham gostado espero que tenha sido minimamente útil para quem tinha curiosidade sobre esta máscara de pestanas espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever partilhar o canal e até ao próximo vídeo o que foi meu amor diz a mãe o que é que se passa anda para o pé da progenitora está já ronronando ainda nem estás aqui vem cá querida vamos buscar a filha olhem para este bebê olhem só dá biju à mãe meu amor oh o que é que vais fazer com esta tua petinha o que é que tu estás a pensar fazer com esta tua petinha oh para que esse toque para que esse toque meu amor já alguma vez vira uma gata tão mimada se não tivesse para a tua lava de um beijo aqui à frente desta gente toda